Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Soprasse tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito, exato amor de Deus Oh, que deixe as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso procá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito, ousado amor de Deus O inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixe as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso procá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito, ousado amor de Deus Tras luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Tras luz para sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Impressionante Infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixe as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso procá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito, ousado amor de Deus Beata-lo amor de Deus Cobre-lo amor de Deus Ascoltando-nos Espiralidade Obrigado.